O presidente Lula conversou hoje por videoconferência com brasileiros que estão na área de conflito entre Israel e o Hamas e também com um grupo de familiares de pessoas que estão desaparecidas desde o início deste confronto. É isso, Roberto. E nessas conversas o presidente reforçou o posicionamento brasileiro por um cessar-fogo para a abertura de um corredor humanitário. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Pablo Mundin, que fala com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Carol, Roberto e principalmente a você que nos assiste. Olha, foram duas conversas seguidas do presidente Lula por videoconferência para tratar sobre a situação no Oriente Médio. Em uma delas, o presidente Lula conversou com uma família de brasileiros que está na faixa de Gaza, aguardando a abertura da fronteira com o Egito para serem repatriados. Durante a conversa, essa família, em Gaza, relatou as dificuldades enfrentadas na zona de conflito, como escassez de água, energia, alimentos e medicamentos. Em outra videoconferência, o presidente conversou com integrantes do Fórum Familiares de pessoas que desapareceram ou foram capturadas como reféns pelo Hamas nesse conflito com Israel. Este encontro, a pedido do próprio Fórum, depois de ter enviado uma carta ao presidente Lula, foi para solicitar que o governo brasileiro continue com o apoio na libertação de reféns. O presidente Lula manifestou preocupação com os cidadãos que estão na zona de conflito e disse que o governo tem feito todos os esforços possíveis para trazer os brasileiros para casa e buscar uma solução de paz na região. Queria que vocês soubessem que eu vou continuar nessa trecheira. Quero que vocês saibam que eu comumo o sentimento de vocês. Quero que vocês saibam que eu me coloco do lado de vocês para poder reivindicar de volta aquelas pessoas que vocês amam, que não participaram de guerra, que não querem guerra e que foram sequestradas. É esse o comportamento do Brasil e eu queria que vocês soubessem, sabe? Ontem, hoje e amanhã, nós estaremos solidários com a vítima do sequestro, com a vítima dessa guerra, porque nós queremos paz. Então, contem com o governo brasileiro, porque a gente vai continuar a nossa luta. que eu vou continuar conversando com todos os presidentes que for possível conversar para que a gente consiga libertar os reféns, para que a gente consiga criar corredores humanitários para cuidar das pessoas que estão sendo vítimas da insanidade. É o poder da palavra contra o poder da arma. É o poder do diálogo contra o poder da guerra. Desde que começou o conflito no Oriente Médio, no dia 7 de outubro, o governo brasileiro tem atuado em diversas frentes. Uma delas é a operação Voltando em Paz para a Repatriação dos Brasileiros, que estão na área de conflito. Desde então, oito voos já desembarcaram no Brasil com 1.413 pessoas e 53 animais de estimação. Além disso, o Brasil atua na área diplomática em busca de soluções para o conflito. Em três semanas, o presidente Lula já falou com os chefes de Estado e de governo de vários países, como dos Emirados Árabes Unidos, de Israel, da Palestina, Egito, França, Rússia, Turquia, Irã, Catar e do Conselho Europeu. Nessas conversas, o presidente reforça o posicionamento brasileiro de atuação em busca da paz, da libertação de reféns e da abertura de um corredor humanitário entre a faixa de Gaza e o Egito. Na presidência do Conselho de Segurança da ONU, a diplomacia brasileira também apresentou uma resolução pedindo um cessar-fogo e a construção de um corredor para a passagem de civis e insumos, como alimentos e remédios. Vamos lembrar que essa resolução teve o apoio da maioria dos países membros do Conselho, mas foi vetada pelos Estados Unidos. Sobre os 32 brasileiros que estão ao sul de Gaza, o governo federal tem apoiado com o aluguel de uma casa, transportes e insumos. Autoridades brasileiras atuam nas tratativas para criar uma passagem segura na fronteira com o Egito. O avião presidencial aguarda em Cairo para trazer esses brasileiros para casa. Roberto e Carol. É isso, Pablo. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para você.